Aproximação lá por fora para a Estrela Campeã. André, seu microfone está aberto. Chegou lá por fora a Friday Action. Aproximação agora para o número 1, Faixa Gauner. Só falta o Gauner para partidas Pats no primeiro box. Tem ao seu lado o Emperor Rush, Inside Job. Lá por fora, Rincão da Ulha. Friday Action ao seu lado por dentro. Vamos à partida. Tudo pronto? Atenção. Foi dada a partida para o nono páreo do programa. E pela linha 1, Spats vai tomando a primeira. Vai sacando meio corpo de vantagem. Emperor Rush aparece em segundo. Lá por fora, o Grandalhão Friday Action em terceiro. Ganhando terreno. Lá por fora, Gauner em quarto. Inside Job em quinto. Pisaram a seta dos mil metros finais. Vai ponteando esse Pats. Um corpo inteiro fazendo força. O Emperor Rush lá por fora em segundo. Um corpo inteiro Friday Action em terceiro. Dois e três. Inside Job em quarto. Lá por fora, aparece Gauner em quinto. Kutchen Saks em sexto. Rincão da Ulha em sétimo. Oitavo. Vai atuando na mix em nono. Estrela campeã. Contornam a curva de chegada. Entram pela reta final do prêmio. Megidio Machado da Silva. E os Pats pela linha um. Tem a ponta. Ele mantém o corpo inteiro. Emperor Rush se apresenta por fora. Vem tentar a primeira colocação. Pisaram a seta dos quatrocentos. O Emperor Rush vai dominando. Livrando cabeça e pescoço lá por dentro. Os Pats em segundo. Friday Action se atirando para dentro. Em terceiro. E lá por dentro vai surgindo a estrela campeã com boa ação. O Emperor Rush dominou. Livrou um corpo inteiro lá por dentro. Avança estrela campeã na luta pela segunda. Na ponta. Emperor Rush. Estrela campeã avança pela linha dois. Três. Tenta a segunda colocação. Emperor Rush firme na vanguarda. A luta vai ser pela segunda. Cruzam a faz de final. Emperor Rush. Segundo. Ou estrela campeã. Ou Friday Action. Até os demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos dois. Emperor Rush.